Estamos consertando um dano mínimo ao perímetro ontem. Espera só o que faltava. Quero saber se tem conquistinha já, mano. Se tá valendo já. Tem, é só iniciar. Cadê o bumbu speak aqui, ó? Cadê o squad bumbunicado? Pena aí. Eu vou mandar o convite aí, calma aí. Deixa eu entrar logo, Couto. Agora não. Tem um negócio lá, dá o tônico lá, o Couto tem que botar, né? Ganhei um montão de cobre por aquele rifle velho que tava encostado. Isso não. Parei faz tempo de... a droga. Que bom. Que bom. Ó o Paulinho aí. E aí, Zingado Baiano. É, tá aprovado? Se vossa Alteza aprovou, então tá aprovado. Ah, já foi pra fase, né? Eu não fui pra fase não, cara. Eu não fui pra fase não. E agora tão atrasados no cronograma. Assim, o modo fácil... Tô ligado. Tá difícil, velho. Tá. Eu te mandei um convite aí, ô Morphigo. beleza e do convite no whatsapp não mandei pelo videogame mesmo sem graça tipo a tá sendo da TV não o som da coisa tipo não vê ele tá fazendo live aí pode não dar coisa não mas eu não ligo para essas paradas não não eu sei pô mas aí no daqui a pouco vem o chat aí os para mim tá tranquilo eu não quero só do chat que joadão agora aqui para mim a voz ficou muito alta não foi do o que jogo ah é porque a voz tá no jogo eu acho também por no nada deve ser isso então como é que te ativa aqui o testar né eu tô testando aqui todos velho a todas as armas uma espais aqui não tem um a um a vector vou mandar pelo videogame é bom eu tô no videogame E aí e aí e aí e o botar se tu botar outro tipo a assiste de mira no máximo que você por sempre que é melhor viu e lá na configuração bota assiste de mira cem por cento tem níveis de assiste de mira esse jogo o controle lá o dia que tem isso aí vai em controle e coloca lá assiste de mira deixa eu abrir aqui para falar você porque eu assisti muito bamba mira né aí depois eu fui procurar assiste estava no 50 e ver que não é não filhão mas eu tô falando assistência tu tá aqui ó tu vai em controle o tchupá intensidade assiste de mira tu bota esse por cento ela vem para o padrão por 50 mas tu bota esse por cento que aí vai mais ainda entendeu e alterei a minha e aí tu conta o mira no boneco aqui ó ele vai já é o peito chega perto do mira ali a mira vem com o peito né mais próximo um um O King está na casa do caralho! Eu vou te falar para ti, a gente está testando esse aqui, mas eu estou pensando no outro, viu? É o Fire Team do Alien, esse Alien, lugar de zumbi, vai ser mais doido. Ainda vai lançar cara, ainda vai lançar cara, pode puxar a fase, vou puxar então. Ih, tem fogo amigo, matei o Mofeu aqui. Pois é, eu falei que tinha fogo amigo na hora que era a primeira vez. Vamos de campanha. Vamos. Sobreviveu. Caralho. Já fica longe do Couto logo, Mofeu. Fica logo. Vai começar cara. Fica atrás dele. Couto tem um KD de 6 barra 0 no R6. Ele matou 6 vezes na partida. Me empolgou muita dor de cabeça. Back 4 Blood. Só vai. Isso ai é problema com a Valve, a Valve não fez aquele outro lado do cientista também, não fez? Fica triste não papai, não fez Team Proper 3. Não fez Team Proper 3. É problema de licença ai. Fiz o que cara? Vamos avançar. É. 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 É um emangélico? Ah não. É um emangela. É um emangela. É um emangela. O que é esse idiopo? O que é esse idiopo? O que é esse ser horroroso aqui? Vai, vai mofeu. Escolhe o hidrofo. Foi eu. Eu te falei. Eu já te falei. Não. Não, não. Só tem coisa que não faltem. E o cara ai. É, porque ele tá no risco de um já. É, porque ele tá no risco de um já. Beleza. Tô com esse cara negro aqui, mano. Escurei o meu baralho, mano. Porra, rapaz, jogar baralho agora. Mano. Ó. Batia. Tanto. Ó, acabou, cara. Já começou alguns piques aqui, ó. Ah, eu tenho o áudio que tá... É, eu tenho que silenciar o áudio do jogo aí, cara. É, eu silenciei também aqui. Tô por vocês. Eu tenho que procurar aqui o áudio do jogo. Ah, dá pra silenciar aqui no menuzinho aqui, né? Ah, dá pra silenciar aqui no menuzinho aqui, né? Ah, não é, Dilma? Fala aí. Eu já silenciei. Falta silenciar o meu aí também. Como é que é? Vai, aperta em coisa, vai em equipe. Vai silenciar. Isso. É. Segura o meu, Dilma. É, fica, fica dando duplo. Tô vendo a voz da menina mais alta que a sua. Eu quero jogar o jogo aí. Vem, galera, vem. Tem que, tem que, tem que vir. Não dá pra gente bloquear a porta lá em cima, não. Tava, peraí, expir na carta dele. Falei que não deixava, velho. Tô precisando. Ah, vem do karma já. O que a gente vai fazer, porra? Eles estão em toda parte. É melhor a gente consultar o Phillips. Pô, não quero, não quero que eu peça não antes. Ah. Pô, não quero que eu peça não antes. Entendido? Caminho. Rope 1, desligo. Ei, você ouviu, general. Ah, como é que eu faço pra trocar e escolher a arma? Apareceu um a um. Na lista de compras, cada linha destaca os itens que precisam muitas armas e facas. Caraca, você é cantora. Bem, a gente devia ficar junto. Caraca. É, é, é. Estamos se espalhando demais. Porra, eu não comprei essa porra não, velho. Não, porque passou a arma, vambora, vambora. Porra, porrada. Falou que pegou uma, um DMR, vambora. Vambora. Oba! Aí, deixa a gente ficar aqui na frente. A gente ficar aqui na porta já. Ah! Quem de vocês fez isso? Que nojo! Sério, é mais seguro lá fora do que aqui dentro com vocês. E vai, vai debater. Doce, tipo. Vai debater o ponto na frente, hein? Cuidado com os cheiros, muito sem querer. Tô juro! Caraca, ele tá acertando. É... Olha a minha filha. Ai, que isso? Que que foi isso, cara? Jogaram a granada aqui, cara. Granada foi, cara. Foi o cálice aí, pro... Minha, minha, minha. Assistência de mina que não vale pra... Não vale com... Contou 100%? Contou 100%? Contou 100%? Outra é manual. Que merda que eu ia atingir. Preciso disso aí. Preciso disso aí. Derrotaram por R. Contou quem? A nossa melhor chance é tentar passar por cima do telhado. Doce. Já peguei já. Valeu. Vai pra todo mundo, né? Pega, pega pra todo mundo. Isso. Eu peguei uma Kog 4x pra quê, meu irmão? A labela. Não assusta tua filha, velho. É a arma. Agora é meu. Não, já tô com... As armas vão... As armas vão... 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 Se... Bora lá. Já nos milhares vão se... Tá molando? Tá molando ou... Vem tá? Vem pra cima, seus filhos da puta. Ah, levei o tiro do corpo. Vem carregando. Vem... 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 É. 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 Então pega... Assumir o que eu preciso de ti, porra. É, porque... Então vai colocando. É, aí fica. Vamos nessa. Tá só jogando mesmo. Vou esperar vocês vir atacando. Ah, não. Então vai... Vai em duplo, entendeu? Que que eu... Não, porque tem fogo amigo, curto. Vai em duplo, tá? Não, porque tem fogo amigo, curto. Você me atirou e nem percebeu ali. Ah, foi assim. Eu peguei a moeda aqui pelo nóis. Que senhora, curto. Vai em duplo. Vai em duplo. Vai em duplo. Vai em duplo. Aqui, ó. Merda. Tem um arame. Desculpa. Tem um arame. Tem um arame. Vamos nessa. Precisamos ir andando. Oba! Tem um arame, porra. Vem paro, meu. Que papado, curto. Ah! Cada um escolhe um campo aí, pra... Pra segurar ali, ó. Eu já tô junto mesmo, né? Vai ficar aí, ó. Vai ficar aí, ó. O que tu fala? Onde tu fala? Vou baixar aqui. Vou baixar aqui atrás. Vou baixar. O certo é bem ficar na linha de tiro de... De ninguém. Pois é, isso aí tá falando. Tem hora de sair, ó. Tem hora de sair, ó. Tem hora de sair, ó. Tem hora de sair. O cara tá na frente da escada. Primeiro as camas. Tem hora de ir. Tem hora de ir tirando. Na hora é agora. Vamos nessa. Recarregando. Recarregando. Tico um negócio ali. As costas. Eita, cara. Que coisa é essa? Que misericórdia, pai. o 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